Uma das perguntas mais recorrentes da filosofia, depois do porquê, é o pra quê? Pra que as coisas existem? Quando essa pergunta é direcionada a um ser material, a resposta fica até um pouco mais fácil e menos angustiante. Mas quando a gente pergunta sobre si mesmo, ou sobre o universo, ou sobre o conjunto das coisas, por que a gente existe? Pra que o universo existe? Existe alguma finalidade, uma função para todas as coisas? Gente, bem-vindos de volta ao Luftballon, esse é o Vocabulário Filosófico, você está na letra T, e a palavra de hoje é... A palavra telos, no grego, mais uma vez, significa finalidade, um pra quê final, um objetivo último de todas as coisas. A maioria dos filósofos gregos acredita que todas as coisas que estão no universo, na realidade, desde a menor partícula ao maior objeto existente no mundo, ou por exemplo, até um astro, todas essas coisas cumprem uma função, uma finalidade. Elas existem com algo a cumprir. Elas caminham existencialmente com uma objetividade, com uma finalidade, com uma causalidade final. Você vai entender isso em Aristóteles, calma. Então, desde o menor grão de poeira ao maior astro, todos esses objetos materiais cumprem uma função, um objetivo, que seria qual? Levar o homem, através da consciência deles e de si mesmo, a cumprir uma perfeição final, através da racionalidade. Tanto Platão, quanto Aristóteles, os principais representantes da filosofia grega clássica, eles entendiam que existia por trás da realidade um agente construtor, que fazia com que as coisas existissem e as colocassem direto em caminho da sua finalidade. Essa parte da filosofia nós chamamos de teleologia. Em Platão, esse agente construtor é o demiurgo, aquele que pega a massa uniforme das coisas e as transforma em objetos materiais de acordo com as ideias, como cópia das ideias. Platão, no Fedro, ele vai dizer o seguinte, a explicação existencial e, portanto, final de toda a realidade se deve ao campo teleológico. Então, você pode identificar no objeto duas condições. A condição necessária para ele existir e a condição suficiente para ele se movimentar. Nesse caso, eu posso colocar aqui, então, o exemplo de um cachorro. A condição necessária para esse cachorro existir é toda a parte material desse cachorro. É o pelo, são os dentes, os ossos, todo o tecido biológico do cachorro é a parte necessária para que esse cachorro exista. Mas não é suficiente, porque mesmo que ele perca parte ou grande parte desse tecido biológico, ele continua sendo mesmo que em conceito um cachorro. Por isso, existe algo suficiente que faz com que ele não só exista, mas com que ele se movimente e que ele cumpra uma finalidade. Essa parte suficiente e esse cumprimento da sua finalidade se dá através do pensamento do Dermiurgo. O Dermiurgo criou, então, esse cachorro a fim de ele cumprir uma finalidade que está, então, ligado à sua origem universal, que é a ideia de cachorro. Já em Aristóteles, esse agente por trás da realidade chama-se primeiro motor imóvel. A diferença é que ele não age por planejamento ou não tem uma atitude totalmente ativa em cima da realidade. Ele movimenta e, portanto, age a realidade a partir da atração. Por isso, ele é imóvel. A sua perfeição atrai os seres a ponto de eles se movimentarem e de eles caminharem para essa perfeição final, que seria, então, o Telos. As coisas se movimentam para cumprir uma finalidade, portanto, todas elas se movimentam para isso, só que essa movimentação, ela é interna. A alma, por exemplo, em Aristóteles, para todos os seres, sejam sensitivos, vegetativos ou até racionais, é um princípio de movimento interno. Não há nada fora do objeto ou do ser que faça com que ele se movimente. O que está dentro dele é que se movimenta. Portanto, ele cumpre uma finalidade de atingir a perfeição. E essa perfeição é o bem. Quanto mais cumprimento de finalidade o objeto ou ser se cumpre a fazer, mais próximo do bem ele estará. Quanto menos ele cumpre, menos próximo do bem ele estará. Então, quanto melhor uma tesoura cortar, melhor ou mais boa, perdoe-me aqui essa composição, ela será. Assim também é o ser humano. O diferencial no ser humano é que a finalidade dele não é cumprir uma única ação. As ações dos seres humanos, desde a mais simples como acordar ou dormir, até alguma atividade racional, todas elas tendem a nos levar para uma finalidade que Aristóteles vai chamar de finalidade sem fim. Nesse caso, seria a felicidade. Portanto, em Aristóteles, a felicidade é a finalidade sem fim, o telos humano. Assim, quanto mais próximo de atingir essa felicidade, que se dá através da atividade racional e do uso da virtude, ele estará mais próximo, então, do bem e da perfeição para a qual ele se dirige, que nesse caso está no primeiro motor imóvel, que é o ser perfeito por si só. Por hoje é só. Espero que você tenha entendido. Se não, deixa aqui embaixo o seu comentário. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar nas suas redes sociais, dar um apoio aqui para o canal também, clicando no sininho das notificações. A gente se vê numa próxima e tchau!